Música Estamos diante de um verdadeiro lixão a céu aberto. Localizado nas margens da Avenida Goiás Norte, o residencial Maitá fica entre a Perimetral Norte e o Balneário Meia Ponte. Aqui tem lixo e entulhos por todos os lados. É tanto lixo que os restos de alimentos atraem até os urubus. São troncos de bananeiras, entulhos de construção, cocos e restos de móveis de madeira. Tem animais mortos e até peças de veículos. Isso sem falar no lixo doméstico. Silvair, que mora no bairro, diz que o lixo e entulhos provocam mau cheiro. Parte do lixo é descartada por moradores do próprio bairro. Mas a maior parte é jogada por pessoas que chegam em caminhões ou usando carretinhas. Eles vêm altas horas da noite, porque aí as câmeras não pegam 100%. Eles largam o lixo aqui e vão todos e mandam embora. E aqui deixa de tudo, né? Deixa de tudo um pouco. Cachorro morto, tipo assim, a gente tem que conviver com essas coisas tudo aí, ó. E aí a gente paga o imposto tudo caro pra gente viver no lixão, porque a gente tá praticamente no centro de Goiânia vivendo no lixão. A câmera de segurança que fica na porta da casa do Silvair já registrou vários casos de descartes de lixo e entulhos nas proximidades. A maioria dos descartes ocorre durante a noite. Esse vídeo mostra uma caminhonete entrando na rua, arrastando galhos de árvores. O motorista da marcha ré descarrega as galhadas e vai embora tranquilamente. Esse outro vídeo mostra um carro de passeio passando na porta da casa do Silvair puxando uma carretinha. O carro vai até as proximidades da mata, onde o entulho é descarregado. A câmera de segurança também registrou esse caminhão basculante passando pela Alameda, o Maitá. Estava chovendo na hora do flagrante. O motorista parou o caminhão e descarregou o entulho. Ele saiu apressado, ainda com a carroceria levantada. Veja que enquanto o entulho era descartado na rua, a enxurrada levava parte do material para a reserva ambiental. O monte de entulho descartado pelo caminhão basculante é esse aqui, que ainda está na lateral da Alameda. O Silvair estava me explicando que além do lixo, entulho que é jogado aqui, de trazer mau cheiro e muitos problemas, esse material acaba trazendo uma outra situação. Quando chove todo esse material, ele desce aqui pela Alameda, o Maitá, e vai parar naquela reserva ali, né, Silvair? Isso, exatamente. Ali, tipo assim, vai tudo para dentro desse poço aí que tem. Tipo assim, aí tem muitos animais que fazem a procriação aí todo ano. Tipo assim, aí o que acontece? Daqui uns dias não vai ter animais aí, porque o lixo está todo indo lá para dentro. Inclusive tem pessoas que chegam e jogam lixo bem aqui próximo à reserva. Isso, de frente à casa da gente. Tipo assim, às vezes tem vezes que eles despejam praticamente dentro da casa da gente, perto de uma reserva. Então, tipo assim, eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho de consciência do que eles estão fazendo. Porque se eles não querem o lixo na porta da casa deles, eles não têm que trazer para a porta da casa dos outros. Olha aqui, inclusive aqui, André, mostra para a gente. Olha, tem muito material. Boa parte desse material foi trazido pela enxurrada, né? Isso, toda vez que chove o material vem tudo parar aqui dentro, quando não atravessa e entra lá para dentro desse brejo aí, que é uma reserva ambiental. Olha aqui, aqui tem saco plástico, né? Tem lata, certamente era algum saco cheio de lixo, com latas e vários materiais. Aqui na frente a gente vê também mais sacos, né? Plástico cheio de material aqui, de lixo, de entulho. Ali vai descendo muito material. Aqui próximo, André, à esquerda, dá para a gente ver também, tem muito material que acaba sendo arrastado pela força da água. Bem aqui, ó, a nossa frente aqui tem uma espécie de um lago, né? Onde a gente pode ver aqui, a água da chuva vai jogando o lixo aqui nas margens, né? Isso, toda vez que chove essa água é muito forte aí, então o lixo vai sendo jogado todo lá dentro do córrego. Olha aí, ó, tem inclusive um poço ali, dá para a gente ver muita água e nesse trajeto todo que a água faz aqui, vai levando lixo e entulho que são jogados, né? Isso, exatamente. Tipo assim, isso aí é direto, a gente vê isso aí. A gente já está cansado de pedir alguma oposição disso aí, de uma autoridade, mas só que ninguém faz nada pela gente aqui. Então a gente fica à Mercedes deles aqui, jogando entulho. Então, tipo assim, como você vai conviver no meio de um lixaiada desse? Não tem como. Aqui na Alameda do Maitá, de fora a fora, a gente vai caminhando e encontrando muito lixo e entulho. Aqui a gente pode ver, próximo a essa reserva ambiental, muito material. Aqui a gente vê espelhos, olha a quantidade de sacos aqui com restos de material de construção, pedaços aqui de telhas, caixa d'água, tudo isso que a gente vê. Olhando a frente aqui, tem mais sacos com entulho, restos de material de construção. E aqui na frente a gente vê esse saco gigante aqui, chamado de bag. Olha aqui, folhas secas, tem galhos, papelão, tem plástico, tem de tudo. Olha o tamanho aqui desse saco que foi jogado aqui. Só que andando aqui tem mais. Logo ao nosso lado aqui, mais sacos com restos de material de construção, lixo doméstico. Tem de tudo aqui nessa região. Do outro lado também, a gente percebe, tem mais, olha aqui, mais coco da Bahia, que o pessoal acaba jogando aqui muito material, que o pessoal joga aqui, isopor também. Aqui tem troncos de bananeiras, tem mais restos de material de construção. Tudo que a gente vê aqui, olha a quantidade de material jogado aqui nas margens. E lá na frente, André, tem até um sofá próximo àquela árvore. Material jogado aqui, principalmente durante a noite. O residencial Maitá faz divisa com chácaras e loteamentos na região. Existem muitos lotes baldios e cheios de mato, o que facilita o descarte de entulhos. Nas ruas mais afastadas, o problema é ainda maior. É o caso da rua RH2, onde o lixo e os entulhos são vistos de longe. E aqui nessa rua, que fica um pouco mais afastada da Avenida Goiás Norte, que fica lá onde os veículos estão passando, acaba recebendo um volume ainda maior de lixo e entulho. Olha a quantidade de pedaços aqui de madeira, de móveis velhos, material que foi jogado aqui. E a gente vai descendo e vai percebendo que a situação é ainda pior. Olha aqui, galhos, restos aqui de podas e tudo mais. Aqui tem mais materiais. Olha aqui, madeira, muita madeira, que é jogada aqui também. Pedaços de telha, entulho de material de construção. E olha lá na frente para você ver que a situação é ainda pior. Quem mora na região tenta chamar a atenção dos sujões sem sucesso. Essas fotos mostram caminhões basculantes descarregando lixo e entulhos na rua RH2. Os moradores seguiram o caminhão para pegar a placa. Mas é difícil punir quem usa as ruas do bairro como lixão. É tanto lixo que até para descer de carro aqui a gente tem dificuldade. Alguns animais ficam soltos aqui, mas olha para você ver. O pessoal joga lixo e entulho no meio da rua. Olha aqui, do lado esquerdo a gente vê muito material que é jogado aqui. Logo próximo àquele animal, aquelas vacas ali, tem entulho de material de construção, tem sofá velho. Aqui, do lado esquerdo, tem mais pedaços de móveis, sofás velhos também. Esse problema aqui é muito grave. Olha aqui, já de frente, olha a quantidade aqui de entulho de construção que a gente vê. Vamos descendo aqui um pouquinho, André, para a gente ver também. Olha aqui, a situação. Olha isso aqui, gente. Muito lixo e entulho. São sacos aqui, cheio de entulho, resto de material de construção. Aqui na frente, tem mais móveis, móveis velhos, paletes, plástico. Tem aqui mais um sofá jogado aqui. Ali em cima tem pedaços de outro sofá também. Lixo doméstico. Olha aqui, coco, roupas, tem de tudo aqui nessa região. E olha isso aqui, gente, que grave. Isso aqui, olha o tanto de material. É lixo doméstico, plástico. Parece que é, olha aqui, lixo doméstico. Tudo isso aqui, latas, plásticos, sacos, tudo isso aqui que acaba sendo jogado aqui nessa região. E o pior de tudo, bem próximo aqui, tem uma área verde, uma área ambiental, que acaba trazendo ainda mais problema e mais risco. Esse tanto de lixo e entulhos já começam a desvalorizar a região. Esse corretor de imóveis afirma que nem mesmo reduzindo o valor dos lotes, ele consegue fechar negócios no residencial Maitá. Expõe logo um desdeixo, o setor está desdeixado, que o lixo está tomando conta. E os valores, a pessoa está precisando vender, os valores do lote já regrediu muito e não estão conseguindo vender. Porque é o que traz as pessoas, desanima a questão de lote. Só para ter uma ideia, você chegou a pedir quanto e está oferecendo por quanto hoje um lote aqui nessa região. É só para a gente ter uma ideia da desvalorização. Era 230, a gente fez ver eram 200 e estão fazendo até por 170. E não está conseguindo. E não está conseguindo.